A Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, é disputada na categoria Sub-22. É o principal campeonato de base da modalidade do país. Neste ano, tem 26 equipes na competição. E o Pato Basquete conseguiu trazer para casa uma etapa da Liga. A gente fez uma boa campanha no ano passado e esse ano a gente pleiteou uma etapa e conseguimos trazer junto à Liga, a etapa que começa na quinta-feira. Vão ter sete equipes aqui em Pato disputando e para nós vai ser bom, vai jogar em casa. É uma experiência nova. O Pato Basquete está no grupo B com Maringá, Campo Mourão, Caxias do Sul, São Paulo, Coritiba e Corinthians. O primeiro jogo do Pato é amanhã no ginásio do SESI, às 19h30. Começa na quinta contra Maringá. Todos os jogos do Pato, por ser em casa, vão ser às 19h30 e já estreia quinta-feira contra Maringá. Um clássico regional. São dois grupos com 13 equipes, onde se enfrentarão em turno único nas respectivas chaves, com os quatro primeiros de cada avançando à fase final para brigar pelo título. Os melhores colocados também garantem vaga na próxima edição do torneio Interligas. A primeira etapa da competição do grupo em Pato Branco e a segunda no Rio de Janeiro. Após essas duas etapas tem a fase final. E aí a gente vai disputar todos os jogos, vamos ver qual classificação que vai acontecer. E aí o campeonato é dividido em série ouro, prata e bronze, para jogar a última etapa. Porque a última etapa ainda não tem local definido. Sendo um campeonato de grande importância no basquete, o técnico Wesley não dispensa uma boa conversa e aqueles ajustes necessários na véspera da competição. A gente, esse ano, fez um time mais jovem, que a gente tinha montado o elenco do sub-19, que ficou em terceiro na etapa que foi também do brasileiro. E aí contratamos algumas peças para completar esse nosso 22. Então a intenção é dar rodagem para os meninos, 19, e os meninos 22 ajudarem. E dependendo de como é que eles saírem, já poder ficar para completar o time adulto da próxima temporada. E essa rodagem é importante, né? Porque são jogos sequenciais, é um campeonato rápido. Sim, é um campeonato... Aqui nessa etapa a gente vai ter seis jogos todos os dias. Então é bom você ter um elenco ali de 10, 12, que você consiga rodar. Porque se um atleta ficar muito tempo na quadra todos os jogos, é perigoso lesionar. E também o rendimento não vai ser muito bom. Mas como a gente tem bastante meninos, então para nós vai ser muito bom. Os jogos em Pato Branco acontecerão de 20 a 27 de junho. Pasão 2 Boa Boa